O que está destacando, o caminho escurado, o caminho escurado, Não, não. Pancos. Pancos, pancos. Não, não é só isso mesmo, já sé. O que é o que é o que é? Mas você não se perdi? Não, 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 não. Não, 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 não. Vissas vão para para o passeio. Já. Es vahe a ver, liga maçinia, paixam ele. Ele, você pode dar, você pode dar as salas? Não, não, não. Você vai vir ali, Alguês. Não, não. Não, não. Não, não, não. Minha camara maçina é para o passeio. Não. No salida, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu fui para algumas pessoas. Não, não, não. Eu fui para ver o cais. Eu fui para a cais. Eu fui para o cais. Um... Uma coisa, você quer ver? Não sei nem... Não, mas não me respondeu a pessoa que não queria ficar com a terra, mas eu já fui... A gente já estava ligada a frente aos outros, então eu gostaria, então... Eu não queria ir agora com a terra. Eu acho que você tinha que iria, mas... Tobrouz. Tiago Não é. Eu sou eu era feliz. Eu sou eu sou." Eu sou eu soube que eu não sou eu do coração. Eu não sou eu que não vai para. Eu vou fazer descoço, tudo bem. Eu sou eu e sou. Eu sou eu que você é algo mais fácil de falar. Eu sou eu. Eu sou eu que sou eu. Ele vai ser. Eu sou eu que estou para a ver. A gente vai fazer o instrumento de ajuda. A gente vai fazer todo isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. E aí? Ah, duas, aí! Duas, 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 aí! E aí? Aqui está o quê? Tô, não sei, não sei. Tô, não sei. E aí? Não, isso não é necessário. Ele pensa que o que o queimais, ele tem um tempo que o queimais, ele tem um pouco mais difícil. Um tempo de trânsito. Mas, ele tem um tempo de trânsito. Trânsito, ok? Um tempo de trânsito, um tempo de trânsito, um tempo de trânsito. Um.. Eu tenho um bello e tal, muito bom. Não, não é? 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 Não né? Não, não? Há aquela 2... Hagan rar do exercício? spieltam, porque.. não, não... não, 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 Não é? Não, não pra, sim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, eu sei que o anceleira, é, eu sou, como as ação. Pais um instante. Vamos lá, vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compris. 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 Bom dia, vamos lá atrás. O que você vai vir? Apenas... Quero vocês forem aí, tb�ama? Tbr. Chega mais calai, atrodem braços, e des aí, tb�ama... Tom. Tb�ama... Tuc. Bem tais elas... Tb�ama... Tbr. Chega mais... Tt... Tv... Tt... 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 Música Música Tā vēl nebūtu tāda pārta, ka saprotiet doma, ka jūs ejat vāpu. Tad visi sastādi viņš līnijas, un puiš ir iekšpusē. Kur ir iekšpusē? Iekšpus ir pret viršu. Šādi. Puiš ir iekšpusē, un sadotas ir... Vienam līdzu. Vienam līdzu. Puiš ir to labu. Vienam līdzu. Tu esi iekšpusē, tev... Pakaļ eit pret šito centru. Tu kur akstīt savu, pret to te ir pakaļ. Vienam pakaļ tu. Jā. Tad jūs gribaties priņķu līdzi, jūs ir pāris aiz pāra. Ja? Tāpienas māsu dancot vēdā, virkā zelta grēt zemdīņu. 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 Tāpienas māsu. Vamos lá. 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 Vamos lá.